Boa sorte, o sorteio vai começar, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0, começando o sorteio da Loto Mania. O primeiro número tá chegando, bola amarela 42, amarela número 42. Bola laranja 39, laranja número 39. Lembrando, você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola marrom 34, marrom número 34. Bola verde número 03, verde 03. Na sequência da Loto Mania tem Loto Fácil, o último sorteio desta segunda-feira. Boa sorte pra você, bola marrom número 64, marrom 64. Foram sorteados os cinco números. Faltam 15, você ainda tem muitas chances. Bola laranja 09, laranja 09. Amanhã tem mega cena, faça a sua aposta e boa sorte. Bola laranja 89, laranja número 89. O globo girando, mais um número chegando. Bola azul 65, azul número 65. Como é que você tá indo, hein? Tá marcando. Bola laranja 49, laranja número 49. Você ganha prêmio com zero acerto, também a partir de 15 acertos na Loto Mania. Bola vermelha 51, vermelha número 51. Foram sorteados os dez números, faltam dez. Bola rosa 46, rosa número 46. Loto Mania conta com sorteios às segundas, às quartas e às sextas-feiras. Bola laranja 69, laranja 69. Boa sorte pra você, mais um número chegando. Bola azul 45, azul número 45. O globo girando, você chamando. Mais um número na tela. Bola branca 10, branca número 10. Bola verde número 73, verde 73. Foram sorteados 15 números, faltam cinco. Bola branca número 80, branca 80. E aí tá marcando, boa sorte. Vamos seguir sorteando. Bola rosa 66, rosa número 66. Bola vermelha 81, vermelha 81. Bola laranja 99, laranja número 99. E pode ser agora, hein? Vamos chamar o vigésimo e último número da Loto Mania. Bola azul 05, azul número 05. E os 20 números sorteados no concurso 2.537 da Loto Mania foram... 42, 39, 34, 03, 64, 09, 89, 65, 49, 51, 46, 69, 45, 10, 73, 80, 66, 81, 99 e 05. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.